É isso aí galera, Calvas na área aí com GTA 4, GTA 5 aí junto com o Titio D, canal Gabiruça, Digo Underline, MP, Janor Teutônio. Fazendo o que? O que? Misura! É a missão da loucura, entendeu? Misura! O que? A missão da loucura, né? A missão da loucura, né? A missão da loucura, né? O negócio é o seguinte, não, aponta esse trem pra mim não rapaz, você tá louco? Conta a sua história, conta a sua história. Você fez curso de tira onde? O bolso mito? É, deve ser a cara dele. O negócio é o seguinte, nós vamos lá buscar umas manteigas lá, uma coisa boa lá, né? Porque a gente não come margarina, porque sabe que margarina é... faz mal. Ah, mas eu gosto de margarina. É, mãe foca todas as veias e depois da hemorroida... Mas é bom colesterol. A nossa casa é só com o pau. A porta tá aberta, né? É. Vamos lá buscar essa manteiga lá, porque a comunidade carente necessita disso. E como vai ser a ação, Kelo? Chegar, pegar e voltar. Exatamente. Ô, Dingo, você vai na rabeta? Rabeta. Ele gosta de atrás, né? Você é rabado, Kelo. Eu tô sentindo que você tá com um pouco de medo, porque você tá segurando com as duas mãos, cara. É, é que, né? Você tá dirigindo? Tanto é... Se segura, Dingo. É que a minha carta foi suspensa. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Agora já era, Dino. Não tem jeito de desistir mais. Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Tem que falar! A gente sai do Eurotrunk, mas o Eurotrunk não some da gente. Ô, Kelo, você tá fazendo um vídeo e passei um vídeo pros outros. Não era legal fazer um vídeo e passei um vídeo de história? Ação, emoção... É certo? Que tu vai mandar na gravação dele pro canal dele? Fatalidade! Foi mal aí. É que eu queria fazer um negócio mais profissional, igual a gente sempre fez. Mas beleza. Beleza. Ô, ô, Kelber. Ei, tem polícia na frente aqui, Kelber. Ai, velha no céu. Eu não sei de nada. Você não falou que não tinha ninguém aqui, Zé? Não tinha, até 15 minutos atrás. Eu não sei. Meu Deus do céu. Segura, Kelber. Ai, eu digo. Ai, ai, cara. Meu Deus do céu, fui eu. Ai, Jesus. Eu vou sair daqui, eles não morrer. Esconde, esconde, esconde. Mete bala. Ai, ai, ai. Todo mundo armado. Mete bala. Alguém pega a paçoca Pera aí gente Tô achando que Cadê a polícia? Sumiu? Ali Tem gente atrás da gente Tem gente atrás da gente Tem gente atrás da gente, gente Corre gente Levei na bunda Tô pegando aqui Tô pegando o primeiro lote Boa Beleza Fala em lote, cara Tô pensando em comprar um lote Lá em Juazeiro do Norte Fazer uma casinha Não é que é mais barato, né? Eu troquei na bicicleta Que eu tinha Que é uma barra circular Lembra da barra circular? Barra forte Não, barra forte era da Calói Para mim era barra circular Era da Monark Oh, eu troquei Eu troquei uma galinha De uma casinha lá A mochila tá cheia, pessoal Vai lá, Fialbas É contigo, é contigo, é contigo Caramba, você pegou As manteigas aqui Já tem manteiga pra caramba Pra não falar pra caralho É na manteiga É na manteiga, é na manteiga É na manteiga, é na manteiga, é na manteiga É na manteiga, é na manteiga Como é que é a música da manteiga? Ai, o Diego não acompanha Ai, defende aí Eu tô tomando tiro Ai, Diego, atira, Diego Tá só procurando pra quem é usado Eu atiro Mas como assim? Tem um monte de cara atirando em nós, Zé. Tem gente vindo daqui, dali, de lá, de acolá. Estou procurando uma posição, né, para poder atirar. De quatro não dá. Pronto. Isso, vambora, vambora. Corre, corre para o caminhão lá. Deixa eu ir metendo bala aqui enquanto vocês... Fica lá. Digo, você que vai atrás, espera para entrar depois, Zé. Então você morre. Entraram aí no piloto, Kelbass? Ainda não. Não, mas atrás não, porque... Atero tanto no posse ali que eu fiquei com medo já. O Janot está aí ainda. Vambora, vambora, vambora. Nossa, eu estou botando. Cadê o tio? Espera aí. Você vai deixar o tio aí? Já é? Eu estou só manobrando, né? Vambora, vambora. Açulera, açulera. Eu não vou... Ai, meu Deus do céu. Socorro! Socorro! Ô, Digo, tenta ficar na rua, cara, que aí o vídeo fica legal, entendeu? Não tem jeito não, mano. A gente bate ali porque eu quis. Vai jogar o Eurotrunk para treinar, porra! Ah, o nosso... O outro número, o Kelbass, mais... Arrebentou o caminhão do que tudo. Não tem desculpa, não. É, então pega essa. Oi, aí. Todos os sotaques... Eu estou atirando quem? Não tem ninguém aqui atrás. Aqui é piloto de... Aqui é piloto de fuga de... Aqui é piloto de fuga de... Aqui é piloto de fuga de truque. A direita, a direita. A direita, a direita. Comeu um lanchinho. Come um lanchinho, coloca colete. E vamos porque lá não tem ninguém, tá? Pode ligar. Ah, estou vendo. Pode se segurar, então. Foi o informante de alta qualidade que disse isso. Foi o mesmo informante do primeiro ponto? Não, foi o informante que informou para que... Não, foi o informante que informou para que... Não tinha ninguém. Ah, senhora. Mas quando o Kermit me chamar para fazer alguma coisa, eu não venho, cara. Porque ele tem uma coisa e chega a outra, a gente se lasca o doido. Aí ele fica com 80% e fica com 20% para dividir entre a gente. Isso, digo. Ai, caiu na minha cabeça. Volta aqui. Volta aqui. O carro caiu na minha cabeça. Caiu. Está freando. Qual que é o freio de mão aqui? Volta de ré, volta de ré. Só porque eu fui dar parabéns. Para, para, para. Parabéns. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, o carro caiu na minha cabeça. É aí, digo. Bate naquele, bate naquele que está parado ali na frente. O preto, preto. Aí. Isso. Para, para. Nossa senhora. Pediu para o barato, o barato. Caraca, velho. Eu acho que eu vou pegar metade da parte da primeira gravação, viu? Minha mochila está cheia. Estou pegando aqui, estou pegando aqui. Ai, estou dando um tiro. Dei a cobertura aí, estou pegando aqui. Estou mandando bala. Kelvus, estou mandando bala para cá, você manda para lá. Isso aí. Comparteiros, essa manteiga não é minha. Não sei de nada. É, o Diego podia ter deixado o caminhão aqui, né? Para ficar fácil para a gente ir embora, né? Kelvus, dá a cobertura, Kelvus. Cobertura, Kelvus. Olha o cara de 12 aí, ó. Gente, quem está atirando? É só o Kelvus? Cadê o Jean-Lor? Eu estou aqui, cara. Dá a cobertura, Kelvus. Vou mudar o caminhão de lugar. Você virou com o preinteiro agora, cara? Peguei tudo, peguei tudo. Vou deixar. Estou chegando aí, peguei tudo. Vamos para o caminhão, vamos para o caminhão. Não, mano. Ah, o YouTube vai lá não. Não falta ninguém lá não? Não falta mais nada lá não? Não, já era. Então vamos embora, monta aí. Bora, bora, bora. Vai, Jean-Lor. Vai, Jean-Lor. É o jogo fuga para ele estar no caminhão aí. Não é jogo não, é gravação, é filme. Ah, pensei que deram tudo. O caminho é outro. Ai, ai, a árvore. Cuidado, se segura, gente. Está todo mundo bem aí? Onde onde? Funhanhou o helicóptero. Já estou com fome. Mete bala no helicóptero, Kelvus. Passa ali no backdoor. Tem que pegar um. Paralítico. 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 Eu acho que estou bem. E você gagueira de viadagem. Música. Como é, rapaz? Como é, rapaz? É o Mcdonald é do outro lado ali, estou com fome. Espera aí que eu preciso tirar uns carros da frente aqui. Meu Deus, o tio Dek está dirigindo. Meu Deus, meu Deus. Por que eles não fizeram isso? Eu vou morrer. Se segura, gente, que agora estão bloqueando as pistas. Se segura. Ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus do céu. Pô, está doendo as cadeiras aqui. É, mexe a cadeira. Não tem carne na bunda, não? Não. Já gastou tudo, Kelvus. Gente, você está na hora de brincadeira. Olha, séria. Aí. Se você precisar de carne na bunda, é só falar comigo. Tem linguiça calabresa, Kelvus? Não, não. Não, mas falaram que você está com a bunda do N. Eu estou sentado na rodinha. Não, 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 não. Gente, estamos chegando no segundo ponto, hein? Se lá estiver igual o primeiro e o segundo... É, então, nós estamos chegando no segundo ponto. Se lá estiver igual o primeiro e o segundo... É, aí a gente chega de novo no segundo, né? Porque estamos chegando no segundo. Posso falar, tio? Ai, meu Deus do céu. Cercada a pista. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai. Polícia aqui, gente. Mete bala aí, Kelvus. Mete bala aí, gente. Senão não pode parar. Não, mete bala antes de descer. Vamos esconder aqui, ó. Mete bala, mete bala. Cadê? Vou ter que ficar atrás daquela pedra ali, ó. Pera aí. Aí, alguém pega a grana. Eu estou dando cobertura do lado de cá. Minha mochila está cheia. Minha mochila está cheia. Pera aí que eu vou lá, então. Vem alguém aqui onde eu estou, ó. Não deixe eles passarem desse ponto. Corre, Diego. Vai, vamos que eu estou segurando. Corre, Diego. Já estou aqui. Alguém pega o helicóptero, por favor? Como é que eu pego aqui? Ah, deixa eu pegar o helicóptero, vai. Pronto. Aêêê. Ô, Kelvus. Ah, tá. Pega aí, pega aí. Pera aí. Meu controle, tá? Que controle? Eu estou perdendo o controle, Kelvus. Continua, gente. Me hipotreze. Não. Não. Me hipotreze. Eita. Me hipotreze que eu estou perdendo o controle, Kelvus. Gente, continue se comunicando aí com o rádio para a gente saber a situação que está. Estamos aqui explodindo alguns carros. Vamos tirar. Só dando umas... Nossa. ...eí, como está indo o resgate aí do soldado Ryan. Não, é da manteiga mesmo. Estou quase pegando, acabei aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá bom? Estou indo para o caminhão. Check the truck. Check the truck. Tá molhando, tá grudando. A checa the truck, o caminhão está coisado, está em cima do toco, eu não consigo entrar nele. Está do outro lado. Não dá para entrar porque tem um toco ali. Muta, muta. Vai, gente. Vai, meu Deus do céu. Vamos nessa, vamos nessa. Temos que levar as drogas para a pista de pouso lá no Mackenzie. Vai, caraca. Ah! Eu acho que o caminho está errado. Era bom que se tivesse alguém aí falando o caminho para mim, que aí eu vou prestando atenção na rua e indo coisa. Tem quatro pessoas aqui. Eles poderiam ajudar, né? Ficava mais legal, né? Eu só sei que eu estou tentando derrubar o helicóptero. E está atirando muito na gente. Espera aí. Mente-se bala, Kelmo. Tem falta de uma torreta agora, hein? O helicóptero ficou para trás. Liguei o turbo agora no caminhão. Estou, estou. Fala para mim. Está molhadinho. Eu não, estou seco aqui. Você está molhado. Você está aí fora? Eu não mandei aí. Aí tem mais polícia aqui. Opa, vem ali. Pronto, liberou. Nunca mais eu falo mal desse caminhão, Kelmo. Em 200 metros, vire a esquerda. Ótima aquisição. Ah! Levanta, gente. Volta para cá. Corre. Corre, Digo. A pista está molhada. Janos, você está vivo? Estou, cara. Que bom, pensei que eu tinha esquecido dele lá. Aí depois os outros falam, o Janos não estava lá não. Eu queria tanto ver ele. Ele fala tanta coisa legal, mas aí começa a gravar e ele fica assim. Não sei o que é. Está de Chico, Janos? Não. Você está de Chico? É porque eu, olha o jogo aqui, aperta para entrar e fica... Ah, não preocupa com o jogo, preocupa com nós, seus amigos aqui. Fala, olha, meus amigos estão juntos. Vamos falar bobeira. Os outros veem que nós são legal. É, tudo mentira, né? É mentira, né? É tudo falsidade, mas... Não, não, pera, pera, eu sou legal. Eu sou legal, eu sou legal. Gente, está chegando, está chegando. Ai, ai, ai. Onde é que entra? Olha que drift. Ai, seus mal acabados. Nunca mais eu pego essas porcaria para vocês. Tem que pagar o dobro. Tem que matar todo mundo que está aqui também? Não, o que matar, Zé? Esse cara é perigoso, não é isso que eles não. E aí, Japa? Olha o japonês da Federal, está aqui, olha. Aqui. Onde é que ele está? Por isso que ele não está mais na polícia, Carlos. É, japonês. Japonês da Federal, japonês. Quando prenderam o Lula, ele ficou com medo de levar ele junto. Para que a gente entrega? Avião, eu acho. Entre no ponto, a gente tem que deixar o caminhão aqui dentro. Tem que deixar o caminhão lá dentro? Pensei que tinha que entrar no avião. Vai lá, Kelbos. Vou manobrando para você. Vem, vem. 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 Vem ver o que você fez aqui. Põe de ré, Kelbos. Isso, põe de ré. Isso. Vai, volta, volta. Isso. Direita, direita, direita. Esquerda. Pouquinho para lá. Pronto, reto. Foi. Isso aí. Top, Sam. Ah, a gente vai fazer aquela comemoração dando tiro para o alto. A comemoração vem agora. Aê, conseguimos, gente. Agora eu estou tranquilo. É isso aí, galera. Valeu. Agradecimento a vocês aí. Ei, pera. Cadê a minha parte? Todo mundo dando tiro para o alto. Comemorando, pô. Comemorando tiro para o alto. Comemorar com tiro para o alto? A polícia aparece aqui, Zé. Tiro para o alto. Comemora, Kelbos. Aê. Essa é a minha parte? Uma bomba nos meus pés? Era o dinheiro explosivo. Ai, ai. Bom demais. É isso aí. Valeu. Falou, pessoal. Da próxima vez, vamos ver se a gente leva menos tiro. E eu fui. Pessoal, qualquer coisa, eu estou lá no meu apartamento, lá em Bahamas.